Eu te convido a meditar comigo, entendendo que a meditação é o estado onde nós conseguimos mantermos um estado de presença, ou seja, nem estamos pensando no passado, nem pensando no futuro, e estamos também numa relação consigo, onde nós conseguimos olhar para os pensamentos e não nos identificar com eles, simplesmente deixar passar. No entanto, é um momento muito especial, onde você pode estar exatamente se apropriando de como você é internamente. Então, é um momento, no estado de meditação, nós podemos estar nos familiarizando mais com as nossas memórias, com os nossos sabotadores, familiarizar-se com os estados que predominam dentro da gente. Por isso que meditar é tão precioso, porque é um momento onde você consegue estar olhando o que é que, de forma automática, você processa mais durante o dia e de que forma você também se enreda nesses processamentos automáticos. Então, a meditação é um estado extremamente favorável, hoje cientificamente comprovado, apesar de, através dos milênios, grandes mestres ou pessoas simples também, terem percebido essa importância de quando nós estamos aqui, no agora, quando isso é, ou seja, como esse estado é um estado extremamente favorável, é um estado onde nós simplesmente nos libertamos dos condicionamentos, onde nós podemos acessar, na perspectiva quântica, o vazio quântico, que é esse campo das possibilidades infinitas, e simplesmente olhar para nós mesmos em uma situação mais favorável, e perceber que nós não somos o que pensamos. Os pensamentos são condicionamentos automáticos, que tem a ver com as nossas experiências passadas. Nem sempre as experiências passadas são as melhores coisas para a gente. Hoje a neurociência mostra que 50% daquilo que nós acreditamos é mentira. Então, muitas vezes nós estamos investindo um grande tempo na nossa vida em mentira. Então, meditar é ter também a coragem de olhar para essas memórias e deixar ir. E deixar ir significa não fazer perguntas, não questionar e apenas observar. Então, eu peço que você, nesse momento, escolha alguma coisa na sua vida que você quer deixar ir, de forma que você possa simplesmente observar, observe qual é o sentimento que está por trás desse seu desafio, e apenas solte, e apenas deixe ir, e apenas entregue, saia do controle. E aí você pode, através dessa experiência, deixar ir vários outros aspectos da sua vida, vários sentimentos, várias emoções, muitas vezes são destrutivas, e se conectar à possibilidade de perdoar, de se desconectar de situações que te fizeram mal, de pessoas, de movimentos tóxicos que você teve, e, sobretudo, também, se auto-perdoar. Então, eu peço que você inspire, inspire lentamente, e olhe para qualquer situação da sua vida, deixando ir, trazendo leveza, saindo do controle, entregando, aceitando e agradecendo a vida, as oportunidades que você está tendo a cada dia, para aprimorar, de se alegrar, e se alegrar pela vida, e se conectar às suas experiências, através do amor. Mantenha-se respirando, tranquilamente, profundamente, e deixe ir, saia do controle, entregue aquilo que precisa ir. Daqui a todos,